Oi, minhas princesas! Olha o que eu comprei! Eu amei isso daqui, eu estou simplesmente apostolada. Eu tinha o secador, né, que faz... Que é, inclusive, desse vídeo aqui do secador mais caro do mundo. Mas, eu falei, que incrível pra secar meus maquiários. Olha que lindo. Tem três velocidades, eu não tô sendo paga pra isso. E só para constar, eu não comprei só isso. Tcharam! Olha, eu comprei esse porrar. Sim! Comprei muitas coisas. Ai, que legal! Inclusive, várias coisas aqui. Eu tava doida pra testar. Ganhei brindes de aniversário, gente. Eu tô muito blogueira. Ai, lip mask! Eu quero muito testar a lip mask, gente. Já vou abrindo aqui. Porque essa lip mask é famosa. E eu quero testar. Acho que vem pouco. Innecessário. Geralmente, ela vem desse tamanho aqui. A minha máscara de boca. Olha que fofo! Muito fofo! Era hidratar, gente. Hidratar os beiços. É o seguinte, tem muita coisa aqui pra testar. A pele eu vou fazer basicamente completa com esses dois produtinhos da... Ah, não! Vamos ver quanto que eu gastei. Olha os dedos que a pessoa bota. Uma notinha. Vamos ver, vamos ver. 269 dólares. Meu Deus! Que viagem! Você não pode ficar pensando em reais, senão você se lasca. O produtinho que eu mais achei interessante da Addison foi esse corretivo. É um corretivo? Não sei. Acho que sim. O concealer. É um corretivo, gente. É um corretivo. Chama item a marca dela. Então a gente vai fazer a pele com Addison Rae. É o seguinte, eu vou usar esses dois corretivos pra fazer a pele e a gente vai ver como vai ficar o acabamento da pele. Eu sei que é corretivo, não é base. Eu sei, eu sei. Mas só que assim, não tem base. Não tinha, pelo menos lá. Aí eu falei, não vou fazer com corretivo porque a gente já improvisa e dá certo. Esse corretivo que eu peguei, eu acho que é o 110, se eu não me engano. 110. Gente, olha, parece super claro. Aí você abre, olha aqui. Tá. Não vai ficar tão escuro, vai dar como base. Tá tudo certo. E aí a gente vai fazendo assim. Olha, ela espalha muito fácil. Mas a cor vai ficar escura, certeza. Eu vou ficar meio bronze. Engraçado que esse negocinho, ele passa bastante. Eu gostei desse aplicador, mas tipo, eu não amei, sabe? Ele não tem um lugarzinho de depositar que eu gosto. E vamos colocar na ilícita ali. Colocar assim. Nossa, acho que apliquei um pouco demais. Aí vem contorno. Aí a gente vai ver se cobre muito bem esse corretivo ou mais ou menos. O que vocês acham? Eu achei a embalagem bem bonita. Gostei da embalagem. A embalagem eu achei bem bonitinha. Batidinhas. Ó, a cobertura é bem boa. Ó, tá vendo? Achei bem fácil de esfumar também esse corretivo. E ele mesmo, ó, tá vendo? A tonalidade assim mais alta, ele cobre. Agora só esfumando um pouquinho. Gente, a cobertura é alta. Eu achei boa. Agora, ó, tá vendo? Ela dá pra ver um pouquinho as sardinhas, mas eu apliquei ok, assim. Não é tão alta quanto a da Velvet, gente. Mas, assim, ela tem um acabamento bonito. Fica mais, ó, molhadinho também. E, ó, só que ela transfere. Normal, transferir. Agora a gente vai vir dando acabamento em toda a pele, gente. Achei que a pele ficou bonita. Mesmo sendo só corretivo, eu achei, assim, que a cobertura é boa. Não é altíssima, mas é boa. Mas se eu for fazendo camadas, ela vai ficando bem mais alta. Só que ela fica com aquela sensação mais grudentinha a pele. Não fica totalmente checa. Quero ver a durabilidade. Brown, brown. Ó, a parte da sobrancelha é esse produtinho aqui que a gente vai usar. Eu não sou tão fã desse tipo de escovinha. Porque, ó, tá vendo? Quando eu passo coisa pra enrijecer a sobrancelha, eu sinto que ela... Ela meio que, sei lá, não puxa a minha sobrancelha direito, sabe? Não estica. Aí eu gosto da outra que vai meio que puxando. Aí é um... Ai, é um triangulinho! Adorei! Adoro triangulinhos. Eu pentei o cabelo. Principalmente eu que gosto de colocar coisa pro meu sobrancelha ficar dura. Pra não sair do lugar nunca mais. Nunca lentei. Essa cor é a médium, viu, gente? Eu gostei da embalagem. Achei bem fofa a embalagem. Mas é aquela coisa, eu trocaria só a escovinha. Que eu botei essas escovinhas. Legal, porém... Porém, na hora da funcionalidade, lasca-lhe. Achei esse tom médium meio frio. Eu acho que esse daqui é o que a Addison usa, eu diria. Ó, esse foi com certeza o melhor que eu consegui fazer com a minha sobrancelha. Tá um pouco ainda torta, mas tá ok. Agora a gente vai para a paleta de sombras. Mário! O maquiador da Kim, sabe? Makeup by Mário. Achei bem bonita a paleta, olha. Muito fofa. Olha que linda. Ela tem tipo, by Mário. Aí tem o espelhinho. O que que é isso aqui? O que é isso aqui? Ai! Eu acho que essa sombra é para você diluir. Eu tenho pressão, porque para que serve esse trem aqui se não tem nada? Tem absolutamente nada. Só isso. Olha que babado essa sombra, gente. É muito boa. Já gostei. Amei essa dourada. Olha, muito lindas. Eu amei todas. Tá, vamos começar com dourada. Com essa daqui, ó. Um mega brilho. E ela não é molhada, sabe? Aquela sombra que, tipo, tem um brilho, mas não é molhada. Gostei. Vamos ver como que fica. Ela é bonita. Ai, ficou tipo um porra do sol, sabe? Ela é bem parecida com a outra. Ela é bem chrome. Ela é bem chrome, chrome. Mas ficou bem bonita. As minhas favoritas até agora é essa laranjinha, que é, tipo, muito mara. Essa laranjinha é, tipo, incrível. Agora, eu vou vir com esse prata. Bem aqui, ó. Bem aqui em cima, ó. E para finalizar, eu vou vir com rosê. Aqui, ó. Bem na pontinha aqui, ó. É quase entrando, assim, para ser meio que iluminada abaixo da sobrancelha, sabe? Olha o que acordou. Oi, galera! Beleza? Tudo bom? Ó. Gostou dessa maquiagem? Que viagem. Gostou da paleta, né? Espertinho. Espertinho. Bem bobinho a ele. Não vai acabar... É cara, filho. Não dá. Mas, infelizmente, não é uma das mais legais para compartilhar. Incrível. Inclusive, o rosê lembra muito da paleta da Grécia. Atena. Tipo, muito, muito, muito maravilhoso. Agora, eu vou só finalizar com a máscara de cílios e o resto da maquiagem. Ó, a base já está começando a acumular. Na hora, ela não acumula nada. Mas, depois de um tempo, ela fica muito acumulada. Muito, 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 muito. E ela não senta. O negócio da Velvet, que na hora que você olha ela, você fala, acumulou. Mas, quando você bate, ela seca e senta. Essa é a diferença. Bom, agora... Nossa, esse eu já gostei. Porque ele é muito fácil de aplicar. Já senti, ó. Nossa, essa máscara é bacaníssima. Gostei dela. Mas, eu vou ter que finalizar com cílios ainda. Gostei para os cílios de baixo. Tem máscara que é ideal para os cílios de baixo. Para essa paleta, eu amei as cores. Para finalizar agora, eu escolhi um gloss. Esse gloss aqui, o da Adson Ray. Gente, estava muito usado. Então, eu falei, cara, deve ser perfeito. Porque, geralmente, nesses lugares, quando você vê o gloss sendo bem usado, tentei usar com o nome do lado, eu não gostei, ó. Agora, a única coisa que me incomoda de sombra brilhosa para usar para esse fumado, é isso daqui, ó. Tá vendo que ela, tipo, parece que está manchada. Ela não está manchada, mas parece que está manchada, sabe? Uh! Ai, gostei. Hum! Ele é grandão o aplicador, ó. Gente, finalizada a make. Coloquei uma leve pontinha no olho aqui. Ó, coisas que eu amei. Eu amei o gloss. Eu achei que ele ficou lindo. Assim, basicamente... Ele... não, não tem gosto, não. Eu amei a sombra. Essas sombras foram, com certeza, a minha favorita, o melhor investimento. Porque a sobrancelha, não amei. Porque eu achei que, tipo, é difícil de preencher. Não ficou na finura que eu gosto. Que eu gosto quando ela fica mais rasgadinha, sabe? Eu senti que ela está meio levantada. Eu não gostei. A base corretiva. Na hora que você aplica, ele fica legal. Depois de um tempo, não sei, ele não seca, né? Ele não seca, não esfuma tranquilamente. E acumula depois... Ó, tá vendo? Depois de um tempo, ele ia dar uma acumuladinha. Mas, tipo, não foi o acumulado que eu não gostei. Eu passei várias camadas e achei que ainda ficou com uma cobertura leve depois. Não leve, né, gente? Não tem como ser leve essa cobertura. Tipo, ficou mais leve. Mas é isso. Eu amei. Amei, gente. Principalmente essa sombra. Uma ótima aquisição. E é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, quero mais vídeo testando. Gente, eu nem fui na casa do Vagunhão pegar as coisas. Tem muita coisa top. Eu vou fazer vídeo pra vocês testando tudo. Falando um pouco também. E é isso. Desce o seu like, se inscreve no canal. Beijo e até a próxima. Tchau, tchau.